Acompanhe agora na Web Rádio Música Católica o Evangelho Diário com o Padre Genivaldo Oliveira dos Santos E nessa partilha da palavra queremos ouvir o Evangelho de São Marcos O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus foi a Nazaré, sua terra E seus discípulos o acompanharam Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro? Filho de Maria e irmão de Tiago? De José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele? Jesus lhes dizia Um profeta só não é estimado em sua pátria Entre os seus parentes e familiares E ali não pôde fazer milagre algum Apenas curou alguns doentes Impondo-lhes as mãos E admirou-se com a falta de fé deles Jesus percorriu os povoados das redondezas Ensinando Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Irmãos e irmãs É muito belo acompanhar Quando Jesus voltou a Jerusalém Para a terra em que ele foi criado Ele volta ali para fazer-se presente E para levar os seus Aquilo que ele veio trazer Nós não podemos nos omitir E deixar de levar a presença de Deus aos nossos Muitas vezes Levamos Deus para os de fora Para o mundo Até porque é mais fácil E o mundo às vezes nos acolhe melhor Pois os nossos nos olham Conhecem as nossas fraquezas Nos veem simplesmente como o comum E não veem a graça que precisamos levar Mas nós precisamos assumir a nossa missão Seja dentro de casa Na família Onde vivemos Pois ali deveremos proclamar A presença de Deus No evangelho de hoje Nos apresenta que Jesus não omitiu Ele voltou a sua terra Foi a sinagoga E o mais importante ali Ele ensinava A palavra de Deus Nós não podemos evangelizar somente os de fora Nós precisamos Evangelizar também os de dentro Talvez não só com palavras Mas com atitudes Que evangelizam muito mais Do que qualquer palavra Depois que Jesus ensinou Na sinagoga Ali ele não pode fazer tantos milagres Ele não pode derramar as graças Preparada para eles Saibamos que ouvir já é uma graça Mas o milagre É quando escutamos a palavra de Deus E ela nos penetra Pois é então que se realiza O reino de Deus em nós Porque ela muda as nossas convicções Transpõe a nossa maneira de pensar Sabemos que quando acolhemos a palavra de Deus Devemos permitir que ela entre em nós Que mude em nós os sentimentos negativos Que cultivamos em nosso coração E de modo especial Também mude a nossa maneira de agir Mas vimos ali em Jerusalém Muitos não souberam Eles olharam para Jesus Apenas como mais um E ainda ficaram Escandalizados com ele Por isso Jesus curou apenas Alguns doentes E admirou-se com a falta de fé deles É preciso ter fé para acolhê-lo Amá-lo É preciso ter fé para que a sua palavra Não seja apenas ouvida E sim ruminada Guardada E vivida E aí sim Veremos o milagre acontecer Na nossa vida Hoje também Nós celebramos a memória De São Paulo Mique E companheiros Martes Eles foram fervorosos Deram testemunho com a vida E a morte São Paulo Mique Nasceu em Kyoto No Japão No século XVI Dentro de uma família cristã nobre Que foi canal Para que ele recebesse ainda pequeno A graça do batismo A partir de então Buscou também viver a riqueza Do ser batizado Discerniu a sua vocação Entrou para a companhia de Jesus Tornou-se um jesuíta E correspondeu ao chamado do sacerdócio Profundo conhecedor Tanto da cultura Quanto da língua Paulo foi um homem Compadecido do seu povo Como nos tempos de hoje O Japão não tinha o cristianismo Como religião predominante Então São Paulo Mique Buscava responder A necessidade da evangelização Pela oração E pela penitência Com estratégias inspiradas Pelo Espírito Santo Foi um homem dócil De comunidade Ousado e corajoso Quando ergueu-se A perseguição do cristianismo No Japão Também acabou sendo preso Assim como seus companheiros Mas não arrefeceu a sua fé Ele que era um grande pastor e pregador Também no momento do confronto Indicou nosso Senhor Jesus Cristo E sua religião Como o único salvador Verdade que perdura Por bons tempos Em todos os tempos Até os dias de hoje São Paulo Mique Assim como os companheiros de missão E outros cristãos fervorosos Deram esse testemunho com a vida Em Nagasaki Foram todos crucificados Em 1595 Também dando testemunho com a morte Sementes para novos cristãos Desde a passagem de São Francisco Xavier Já se contavam 300 mil cristãos no Japão Depois muito mais com o testemunho Desses 26 companheiros de Jesus Então pensamos Nesse dia de hoje A intercessão deste santo Para que o nosso relacionamento profundo com Deus Se traduza em evangelização para os nossos E para a humanidade Que Deus abençoe